Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário, ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu me chamo Neryz Valdo Alves, eu sou professor em Arte Educador, e hoje estaremos trazendo aí mais uma Dica de Cordel. Na Dica de Cordel de hoje, falaremos um pouquinho mais sobre o esquema de rima e declamação nesta literatura. E sendo bastante objetivo, eu vou direto para a quadra. Quadra, como vocês já sabem, é uma estrofe de quatro versos, e sabendo que o verso é cada linha da estrofe, logo se deduz que a estrofe é um conjunto de versos. Pois bem, vou fazer o que é certo, ficar longe do errado, em casa ficar esperto e na rua ter cuidado. Veja, vou fazer o que é certo, ficar longe do errado, em casa ficar esperto e na rua ter cuidado. Nesse caso, o esquema de rima fica AB, AB, que é quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Veja, vou fazer o que é certo, ficar longe do errado, em casa ficar esperto e na rua ter cuidado. Cestilha O nosso Brasil tem sido palco de falcos e lendas, onde menores já sofrem nas cidades e nas fazendas, sem termenhos marginais desfilando nas ponteiras. Agora note que nessa cestilha, o esquema de rima já é CHA, 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 que é onde o X é verso branco, sem rima, e o A é verso rimado, A rima com A. Veja, o nosso Brasil tem sido palco de falcos e lendas, onde menores já sofrem nas cidades e nas fazendas, sem termenhos marginais desfilando nas contendas. Cestilha Cestilha Pior são os controlistas desta máquina social, liberam dinheiro para foguetes, grande nave espacial, e o pobre vem desta fase sem saber que é a base deste esquema especial. Nessa sétima, nós temos um esquema de rima, que é o CHA, CHA, B, B, A, onde o X é o verso livre, ou seja, não rima com ninguém, o A rima com A e o B rima com B. Observe. Pior são os controlistas desta máquina social, liberam dinheiro para foguetes, grande nave espacial, e o pobre vem desta fase sem saber que é a base deste esquema especial. Décimo Descrevemos no presente, entre os meios populares, algo que nos vem à mente, e segundo alguns olhares, falando de um bem comum, que ajuda qualquer um, desde o modo de pensar, é coisa que nos ensina a ser vivo de medicina nesse meio popular. No caso desta décima, nós temos aí o esquema A, B, A, B, C, C, D, E, E, D. Descrevemos no presente, entre os meios populares, Algo que nos vem à mente, e segundo alguns olhares, falando de um bem comum, que ajuda qualquer um, desde o modo de pensar, é coisa que nos ensina, servindo de medicina nesse meio popular. Pois é, pessoal, como vocês viram, observem bem que a quadra tem um esquema, A sextilha tem outro, a septilha tem outro, e a décima tem outro, são os esquemas de rima. Lógico, claro, e evidente que nós temos aí inúmeros outros esquemas de rima na literatura de cordel. Estou falando aqui dos principais, que a gente trabalha muito mais, que é a quadra, que é a sextilha, que é a septilha, que é a décima, é o que a gente vê com mais frequência. E aí a gente vai observando as nossas dicas, iremos trabalhando aí um pouquinho mais, e lembre-se, leia bastante, estude bastante, pesquise, porque é só assim que a gente vai conseguir trabalhar com a nossa literatura de cordel. Aliás, com conhecimento, né? O conhecimento se dá a partir da pesquisa, a partir da busca. Se você gostou, maravilha! Se você não gostou, tenta aprofundar um pouquinho mais, que a nossa dica é essa. No próximo encontro, voltaremos aí com mais Dica de Cordel.